Testes, rides inéditos vão marcar o Salão de Duas Rodas deste ano. O evento acontece em novembro em São Paulo. Confira! Música Quem visitar o Salão Duas Rodas 2019, que acontece de 19 a 24 de novembro no São Paulo Expo, na capital paulista, poderá desfrutar da maior operação de Testes Rides do mundo e conhecer, na prática, as melhores motocicletas do mercado. A organização do evento anunciou que as quatro pistas serão coordenadas por uma equipe formada por pilotos profissionais e alguns dos maiores campeões do motociclismo nacional. Música O evento vai ocupar toda a área externa do mais moderno Centro de Exposições da América Latina, com a operação de pilotagem já mais vista em salões do mundo. O Testes Ride Off Road é inédito na história do Salão Duas Rodas. Destinado para quem pilota fora do asfalto, acontecerá em um circuito aberto e arborizado do pavilhão, sendo a maior simulação off-road já feita em área urbana. A ideia é aproximar o Salão à comunidade de apaixonados por trilhas e pistas de terra, e a pista será construída especificamente para o evento. Música Com pista única no mundo e desenvolvida especialmente para os amantes de motocicletas de alta cilindrada, custom naked e big trail, o Testes Ride VIP provoca uma experiência única na hora de pilotar os modelos mais exclusivos e super máquinas mais cobiçadas no mundo no universo duas rodas. Música Já o Testes Ride de mobilidade urbana apresenta aos visitantes a experiência de pilotar escutas cubes, motos de baixas cilindradas, além de bikes e patinetes elétricos. Será o maior Testes Ride indoor já realizado no Brasil. Música Estima-se que somente no SDR Experience, Testes Ride com mais de 2 km de percurso e motos de variados estilos, fará com que o motociclista tenha maior diversidade de experiências para comprovar a performance e o desempenho das motocicletas. Serão realizados mais de 15 mil testes de pilotagem envolvendo todas as marcas participantes. Música A bilheteria do Salão Duas Rodas será aberta este mês e a venda será disponibilizada no site oficial do evento salão-duas-rodas.com.br e nas bilheterias autorizadas pela empresa Total Acesso, totalacesso.com.br Música 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 Legenda por Sônia Ruberti